Coríntios O jogo é revestido de muita expectativa e de muita importância pros dois Até no aspecto emocional daquilo que pode acontecer daqui pra frente na temporada pros dois A expectativa de tocar a torcida e começar com vitória Vamos para o início do jogo então, a bola vai rolar Coríntios Tudo pronto, Alon, toriza o árbitro Bola rolando, está valendo Podemos falar de futebol muito raro mesmo São muitas atrações, um jogo que às vezes até fala mais alto que a própria rodada do campeonato O que eu estava fazendo assim né Hoje eu tinha gostado de todos Eu acho que existe essa expectativa, parte de todos Exatamente, não somente pela qualidade desses jogadores São protagonistas mesmo Mas também a gente tem E outros jogadores que são e deverão ser também grandes coadjuvantes Descanteio Descanteio, já cobrado Descanteio, já cobrado Já comandou mais atrás Tá jogando demais de novo Tenta encaixar a saída de bola É muita coisa pra nós pôr pra se acontecer. Se vai carregando. Ficou reclamando de falta, mandou seguir o juiz. Esses dedos maravilhosos. Botando mais atrás. Bateu pro gol. Amorteceu e completou a defesa. O Corinthians. Vai dar pra escanteio. Zero a zero. Escanteio já cobrado. É o Rio do Brasil, o Rio da. É o Rio do Brasil, o Rio da. É o Rio do Brasil, o Rio da. Veja a marcação ali. Olha quanta gente com o puto espaço do campo. Grande clássico do nosso futebol. O Corinthians. Tantou girar. Hino Unido. Ele errou. Está trabalhando com o pé esquerdo. O Júlio do Brasil é o que falta. O Júlio do Brasil ganhou. O Júlio do Brasil ganhou. O derrubo não vai. É o Rio do Brasil. Ele toca mais atrás. Perdoa a marcação. O agravador Alton Lopes da Lapidá. Fim do primeiro tempo. E já já nós voltamos. Globo, a gente se liga em você. Momento que autoriza o árbitro. Fala, Rosa Rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. Trabalhando com o pé esquerdo. Me deixam jogar até a intermediária. A partir da intermediária, com o time todo compacto, começa... Comecinho do segundo tempo para você. A dificuldade é muito grande, né? Mesmo com a obrigação de sair. É uma boa estratégia nesse momento, Junior? Na hora que sentir... Corinthians. É uma boa estratégia nesse momento, Junior? Na hora que sentir que o adversário está com dificuldade na saída de bola, pode fazer essa marcação mais agressiva mais à frente. Levou bonito. Coríntios. Ele toca mais atrás. Tomando a iniciativa. É como sempre acontece. São Bruno pede quem sabe. Aqui tem quanto de louco. Nosso partido e polícia. Ele toca mais atrás. Para quem? Bateu para o outro. Nosso partido e polícia. O Vecuando. Tocando mais atrás. Vasco da Gama. O Soto Pono. 30 minutos de batalha. Errou no segundo tempo. Mas o Vodilão. Vasco da Gama. O Thiago Higgins tem mudança. Jogadores reservas à disposição do time, do técnico. São esses jogadores que estão aí. Ele armou o banco exatamente de apiando com a sua necessidade. Agora não vem o Vodilão. Vasco da Gama. O Bandeleiro parece para a tua foto. Justiça deixar de seguir o jogo. Passa a perna. Ele toma a fusta jogada. Ele não foi violento, não é de real, mas praticou o anti-jogo. De uma forma muito clara, o cartão foi bem atribado. Autorizado. Deixe a bola sair lateral. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON